Ele tá desfocado. Porra! Porra! Deixa assim. Não conta pra ninguém. Fala, galera! Aqui é a Muti. E eu tô hoje com a Bia. E ela é lá do casamento nerd. Caso vocês não conheçam. Tem uma checada lá. Mas vocês devem conhecer o nome mesmo. E... então, eu fiz. A gente teve essa ideia de juntar aqui. Fazer uma maquiagem bem rarajupo. Decora. Eu comecei a maquiagem lá no canal dela. Então, vamos lá ver a primeira parte. Vai estar linkado ali na descrição. E... é isso. Agora eu vou encher a cara dela de coisa. Colocar uma peruca. E é isso aí, Bia. O que você tem que falar? É, vamos ver. Vamos ver se eu vou sobreviver a isso tudo. A Lara vai fazer o que ela vai entender. Como ela já fez com a minha cara. Agora ela vai fazer com o cabelo. Ela prometeu que vai ficar uma gracinha. Eu só tô confiando. Então, vamos lá. E pronto. Olha só para vestir. Agora, a primeira parte da peruca. Oi? Porque não é tão simples assim. Não tem nenhuma. É, tem partes? Tem três partes na reta. Você vai segurar na frente. Aqui. Isso. Aprendendo a colocar numa peruca. Em equipe. Ótimo. Ok, ok. Então. Agora você enxerga? Enxerga. Então. Fala aqui com a câmera. É. Oi. Ela tá lá do outro lado do quarto. Não. Tem etapas. Deixa eu explicar para eles aí. Eles que estão vendo. Então. Tem piranhas. Tem piranhas. Tem piranhas. Como nós. Arranca um pedaço do seu crânio para cá. Fofo. 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 Tudo bom. Olha que linda. Agora nós temos um pone. As pessoas usam poneis? Não. Eu uso qualquer coisa que eu tiver. Foi. Foi. Se eu ficar olhando para lá, não reparem. Eu estou tentando ver o que eu estou me tornando. a pulseirinha, colocamos a pulseirinha ali, temos mais o que, mas que eu vou ir passando cola porque tem umas coisinhas doente que a gente vai, cara, você vai falar a minha cara? Eu vou. Tá bom. Não passem super bondo na cara. Crianças, por favor, não passem super bondo na cara. Você já tentou, não já? Não. Tem certeza? Pode falar, ninguém vai saber, pode falar pra mim. Eu, eu nunca entendi não. Aí eu vou pedir pra nossa assessora aqui segurar porque tem que secar. Vou pegar uma estrelinha, é uma estrelinha, é muito bom. Estrelinha é fácil. Por quê? Porque não fiquei em casa, já tava mesmo. Tá acontecendo pra passar, ó. Onde vai esse coelho? Eu tenho um coelho na bochecha. Isso aqui era um coelho na bochecha. Minha cara vai ficar pesada, não vai? Que linda! Faz o que que tens aqui? Temos um ursinho! Que delícia! Minha cara vai ficar pesada. Aí você inclina pro lado, você cai depois dessa brincadeira. Isso é super sério! Temos mais uma pulseira! Mas me diz, onde você arranja tanta coisa assim? Ah, certo que tinha herói. Meu Deus, tem Gobi Bears na minha cara. Aqueles que dão piriri danado quando você come um quilo. Eu sei. Eu já tentei. Experiências de vida, né? Com Bione, não. Uma lady, não é mesmo? É mesmo. Você tem uma sacolinha. Um anel. Dois anel. Esse é o plural de anel? É anel? É. Três anel. Plural de anel. Tem medo de você? O que que você faz nas noites frias de Vitória? Exatamente isso. Exatamente isso? Tá bom. Tá com um monte de coisa em casa, tipo. Bom, agora você enrola isso no seu pulso de novo. Mas não tem mais espaço no meu pulso. Tem! Sempre tem! Agora você coloca isso aqui também no seu pulso. Mas... Qual outro? Tá. Agora você pode, por exemplo, começar a colocar os lacinhos. Quantos lacinhos exatamente você pretende colocar? Uns... Dez. Dez? Numa cabeça só? É. Hum, Give it back! Acho que tá bom, né? Olha, faz bem mais que 10 né? É. Minha carautiva. Se você quiser acompanhar o início da maquiagem, tem lá no meu canal, Casamento Nerd, é só correr lá e ver, e o momento drag foi todo aqui, né? Que medo, eu tenho que viver no espelho, hein? Deixa eu pegar um espelhinho, calma aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que é essa puta? Assustador, meu Deus, quantos corredores? Assustador, você me surpreende cada vez mais, mas tá bom, ficou fofo, de um jeito que eu jamais seria. Queremos tirar muitas fotinhas e postar para vocês verem, tá bom? Então, deem uma olhada lá no meu Facebook, nas redes sociais, no Instagram e tudo. E é isso então, esse vídeo vai ficar por aqui, olhem lá a primeira parte no canal dela, ok? E é isso, beijinhos, que agraça! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí